E aí galera, aqui é Rafa Rap mais uma vez com vocês E eu tô aqui no início do vídeo pra poder falar Que eu e o Kizuna estamos com um canal junto chamado Two Days Quem quiser assistir, ver o vídeo e se inscrever no canal, tá tudo na descrição Então é isso aí, vai lá correndo, se inscreve Então é isso aí, valeu, tamo junto Rafa Rap, Meliodas, A Fúria do Dragão Bora lá então Uma criança amaldiçoada Não tem que lhe enfrentar porque poder nela não falta Como toda pessoa, também tenho um pecado O meu pecado foi perder ela, então esse é meu recado Então por causa disso de mim mesmo, fiz escravo Não toque em quem eu amo, senão você estará em pedaços Por isso minha fúria vai até no céu E tô reinado, eu era o mais fiel E mesmo assim, houve traição Tivemos que fugir, colocar a culpa no dragão Estávamos fugindo e teve destruição E dois, sete pecados, eu era o capitão Tivemos que nos separar, e passaram dez anos E tudo que passei, não estava nos meus planos Então uma princesa entrou no meu caminho Então o dragão encontrou o seu destino Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Oh menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Oh menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Nesse longo caminho, seguimos adiante Achamos em pecados que instalam a nossa câncer É como eu falei, sou um guerreiro Acabo com você, com apenas um gravito Batendo no peito, vou com furia e realidade Buscando a justiça para essa cidade Mas nessa caminhada, vou até o final Com minha fúria, pode querer sou imortal Tenho sangue de demônio, pode acreditar Por isso você tem medo de vir comigo lutar Não importa o que você faça, eu devolvo o seu poder É isso mesmo antes de você perceber Muitos dizem que eu só quero ver o mal Mas para os meus inimigos já tem um final Não tente me encarar, falo de coração Não tente ver a fúria, a fúria do dragão Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Oh menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Oh menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Oh guerreiro mais fiel Sua fúria vai no céu Menino com seu coração Sinta a fúria do dragão Se você curtiu o vídeo e a música legal, larga o teu like, se inscreve no canal Pra continuar, vai compartilhando, estou a todo tempo, toda hora melhorando Gostou do canal? Venha comigo, e não se esqueça de ativar o sino Então é isso aí, ok vamos lá, estamos juntos, isso aí pode par